Olá pessoal, eu sou a Daniele, tenho 38 anos, estou aqui para falar para vocês sobre o balé online, no que ele tem me ajudado. Antes de descobrir o balé online, eu me sentia muito insegura, porque eu não sou formada em balé clássico, não tenho formação em dança. Mas a dança, desde os meus 11 anos, que eu danço, eu tenho uma experiência em dança, participei de festivais, com um grupo de dança, dancei contemporâneo, dancei em jazz, mas eu nunca fiz escola de balé. Então, muito me faltava sobre o balé, sobre o nome dos passos, a base, eu tinha um pouco, mas não tanto, então isso muito me faltava. Então, quando eu fui embora para a cidade onde eu moro hoje, Tomazina, eu fui em busca de emprego, e eu consegui um emprego como professora de dança, e na escola, então eu comecei a dar aula de dança na escola. E com o tempo, eu também abri uma turminha de balé, comecei a trabalhar com crianças, balé infantil, só que eu sempre fui muito insegura, porque eu achava que não estava certo, porque eu não tinha formação em balé. Então, eu comecei a procurar a formação, e nessa busca de informação para professores, para dar aula e para mim ter uma formação, eu encontrei o balé online. E quando eu encontrei o balé online, foi bem nas minhas férias, e eu consegui assistir a semana toda, gratuita, e me interessei muito, foi onde eu falei para mim mesma, é isso que eu quero. E me encontrei, e eu vi que ali eu ia conseguir aprender um pouco do balé, do nome dos passos do balé, a base completa do balé, e queria me ajudar muito na minha formação. Então, eu comprei o curso, e desde então, ele tem me ajudado muito, principalmente em acreditar mais em mim mesma, no que eu sou capaz, acreditar que é possível, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente ter uma formação, a formação que eu não tive, hoje eu tenho. Eu consegui aprender o balé Camari, de uma forma muito fácil, de uma forma gostosa, né? Com uma didática maravilhosa, e eu vi que era possível. E hoje eu estou me sentindo mais capacitada, com mais conhecimento, acreditando mais em mim mesma, e está sendo ótimo. E como eu trabalho com crianças, o trabalho está sendo melhor, com mais competência, sabendo desenvolver o meu trabalho de uma forma mais correta. Então, ele tem me ajudado 100%, né? Foi maravilhoso encontrar o balé online na minha vida, foi um achado. Então, aqui eu queria também deixar um recado para quem tem interesse, e tem esse sonho de conquistar, ser uma bailarina, encontrar uma escola e tem esse medo, né? Procure, procure uma escola, não é tarde. Hoje tem muitas escolas que oferecem o balé adulto, como a Mari, tem o balé online. Então, não desista do seu sonho, acredite que é possível. Tchau, tchau, tchau.